Música Foi sendo sempre fiel a Deus e pautando suas ações no amor e no respeito que o servo de Deus Padre Cícero Romão mostrou ser um bom líder compromissado com o projeto de Deus de vida plena para todos Muitas ações do padrinho mostram a virtude da liderança que ele teve Uma dessas ações foi ele saber partilhar com os necessitados os bens que recebeu durante toda a sua vida Seu gesto de partilha mostram seu amor e respeito para com os que precisavam do essencial para bem viver Sejamos corajosos e perseverantes no seguimento a Jesus Tenhamos amor e respeito em nossas famílias, comunidades e sociedades e assim teremos as graças necessárias para bem viver Música Música